O que eu acho? Acho que uma volta no quarteirão aí já dá pra saber, né? Ah, sim. Vai ver como é que passou as marchas aqui. Beleza. É. Já marcamos, hein, irmão? É, agora já tá no lugar, ah, ah, tá falando isso, o cabo e o óleo tá aqui, ó. É, já tá apertando aqui, aqui, as mesas dele. A remontora já tá dando os últimos repassos ali. A remontora tá, ó. Tá aí, eu amo, ó. Dando o root de respasso pra ver se dá uma vorda agora aqui, pra ver o que aqui. Passamos as marchas aqui paradas, aqui passou. Beleza, agora vai dar uma vorda mesmo no quarteirão aqui, pra ver como é que ficou o esquema aqui. Nós fizemos o teste da lubrificação, mudamos, tiramos coisa lá que nem serviu. Agora dá uma vorda mesmo aí pra ver. Mas aqui não vai dar nada, porque eu tenho medo mais dos seis marchas de ficar escapando, redução desse trem. Agora esse aqui é... Esse não câmbio, vamos. Oito marchas. Agora vamos lá. Ah, esse aqui é aqui em cima mesmo, né? Esse aqui não cai daqui, não. Não sei que não, esse aqui não cai, não. Agora... Esse aqui fica lá na frente, né? Esse aqui fica na frente, né? É, lá na frente. É, deixar servir um pouco aí, vamos. Vamos ver o que que vai dar esse aqui. Já apertei o cardan. Apertei a salva-vida. A tela que cobre a tela, né? É, irmão, inglês, senhor, quer mais ele lá? Dá uma voltinha aqui. O senhor é aí? Não, eu tô mais sujo que o senhor. O senhor é o senhor, hein? Hã? Não, 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 não. Não, eu tô mais sujo. Só dá uma quarteirãozinha aqui, ó. Eu tô. O que que o senhor acha? O senhor não suja tanto. Agora eu viro um porco. Ah, rapaz, ele quer que confere o óleo diferencial. Ele quer... É... Acho que é melhor conferir logo agora, né? Deixa eu ver que chave que é aqui. Porque sobrou um óleo aqui. Quer ver? É, 85, 140, meu, viu? É o óleo da caixa. É. Aí nós tem um funil lá. Deixa eu ver aqui, olha. Aí ele tem um filtro aqui também, meu. Aqui parece que é 27. É. Não, 27 não. Parece que é mais. Deixa eu ligar a luz aqui. Acho que aqui é 32. É. E ele tem um filtro aqui também, ó. É 32, hein? É. Rapaz, e se eu falar pra você que é 30 aqui? 30? É. É 30 aqui, ó. Ah, já tô suando de, 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 de mal. O que é isso, rapaz? É, não tá baixo não, mano, ó. Tá, não? Ó, tá bem aqui na portinha. E o caminhão tá descendo ainda. O caminhão ainda tá descendo aqui. Tá bom. Acho que eu vou ver, né, Chase, aqui. Aqui não tem vazamento nenhum. Beleza. E agora vamos lá, né? Qualquer coisa eu vou no suai mesmo, só pra nem. Ah, não precisa também, senhor. Né? Qualquer coisa eu vou no sujo, vai ficar fedendo aí é pior. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vá. 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 é bom que nós temos. Agora vamos fazer mais tranquilo. Ali ó. Seu cara foi embora. Eu vou deixando mesmo na voz. Vá. 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 ainda, tava nem andando no caminhão, já pagou. Aí cê tem que falar também. Tá vendo tanto que o trem é, o negócio é, aí dá gosto trabalhar, né? Aí terminou o serviço o ônibus. Cadê o seu pique, cê foi rapaz aí? É, irmão inglês, eu ia e pode lá? Eu não vou encostar em nada não, cê vou lá no ônibus. Gente, nós vamos dar uma volta agora, então o ônibus que eu posso dar uma volta, né? Eu não vou. Ih, rapaz, tem que arrumar um papelão aqui, hein? Não, não, só na pontinha aqui, então vamos lá, que aí nós já vê as marchas aqui, gente. Ixi, fechou não. Aí, nós vamos ver as marchas aí. Tá na pontinha aqui, só pra não... Ah, é, beleza. Agora ficou bom. Vamos ver agora, caixa baixa, né? Caixa baixa. A ré, vixi, cadê a ré aí? Primeiro, é, ó. É, ó a estrada aí, gente, ó. Já tá na primeira, ainda tá na abaixo ainda, né? Não, ela não desceu abaixo, né? Tá, tá com mal contato. Isso, então vamos lá mexer. Deixa eu olhar. É, tá com mal contato no solenóide, eu vou ligar a lanterna e vou lá. Eu vou ter que dar um jeito de... O plugs então é muito frouxo. É. É aqui, ó. Por isso tem que experimentar. Por isso que tem que experimentar, porque senão você... Agora ali nós vamos ter que dar um jeito de trocar. É aquele plugzinho depois. E agora... Aqui, ó. Deixa eu ligar a lanterna aqui. É aqui, ó. É aqui, ó. Tá batido. Tá batido. Tá batido. Tá batido. Ó, ele tá sonando agora. Agora é o seguinte Essa mexida aqui Mas vai ter que Rapaz, eu sei o que aqui é Essa aqui é a mangueira Essa mangueira aqui Tá pegando em cima Tá dando uma encostadinha Ah, meu inglês Não tem mais uma liguinha dessa não? Aqui ó Eu acho que vai ter que o senhor vir aqui Marrar que eu não tô enxergando aqui Quando o senhor puxa pra cá Aí ele segura Quer ver? Eu segurei, bate lá pra ver Aí ó, tá vendo? Agora bateu Só que nós tem que marrar ele Eu soltei Viu lá se deu Eu soltei Bateu nada? Não, vai ter que marrar ele mesmo Voluminado aqui Que daqui não tá dando pra ver nada Só tá dando pra pôr a mão É esse aqui ó Vem aqui ó É só amarrar ele pra cá Vai ter que Tá pro chuspinho No, 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 no Aí ó É só Vai ter que Vai ter que Se tirar ele Não tem que fechar o plugue não Mas ele não fecha Ele não é igual No terminal não Aí puxou? Espera bater lá pra ver Vem lá Bate lá pra ver Agora bateu 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 Aí O senhor tirou de novo É porque Aí fica forçando Aí dá Agora se deixar ele livre Aí não dá É como eu falei pro senhor Já tinha Já tinha uma liguinha Tinha uma contata aqui E aí nós deixou Sem a liga Mas aqui vai ter que Botar um plugue novo Que aí Entra justinho É Pronto Hein irmão O senhor tirou de novo É bom bater de novo Lá Bate lá Vai ver Não, beleza Bateu Bateu Vamos lá Agora bateu Não, agora não vai ter perigo Não É que não bateu É mas Nesse caso aqui É um caso que Que eu Vamos lá Cara do amo aí Agora tá na Tá na Tá na alta Já tá Na primeira Segunda Terceira O bonito desse caminhão Roncado Agora bateu 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 Aí agora já Você viu que ele embala Não é só aquilo lá Ainda bem que o senhor Também já tá Por dentro Baixou a caixa Aí vem pra segunda Terceira Não escapou nada Aqui não Mas não escapava Também Quarta Agora já vai pra quinta Rapaz O senhor acha A marcha em cima E aí é o costume É Nossa Tá Segunda Não Aí primeira Agora Agora vamos lá Colega de estrada Né É Se conhecemos Nós temos tudo aqui É É Tá tudo No mesmo No mesmo Agora eu falo Que ele vai Esse câmbio Vai ter mais vida Por causa nós eliminou Aquele trem Que o menino falou Lá do Ali dela Eu gostei dela É Vou ter que fazer Uma dica Daquele lá É Beleza Subiu Sem barulho Não Não tinha barulho O negócio era só A seletora Estava fundida Mas nós desmontou Tudo É É Na outra Aí tá na quarta Na terceira Sétima Quinta É quinta Terceira Rapaz Ele é bom Passar a marcha Né Ele não é Aquele trem Buxado É Mas é o cara Também Se pegar um Outro Que não sabe Muxa tudo Pessoal Acho que nós Vamos ficando Por aqui Deu um probleminha Na saída Aqui Mas é o Mal contato Agora já Engatamos tudo Aqui E nós vamos embora E eu Tomara que não sujei Nada do omo Aqui Porque senão Eu vai Me xingar Por as estradas Fora Ah E aí E aí Se vocês Vê o omo Aí O omeiro da estrada Aí A gente vai brigar Com ele não Que é amigo meu Ele se trata Também Porque Falar a verdade Aqui Senhor Ah Os treinos Senhor Né Eu ia concluir Aqui Mas eu falo O senhor vai Aí o que o senhor vai fazer O senhor já vai Levar agora O que é O senhor já vai Né Porque ele já está pronto Ah O senhor quer levar As peças Né Então Aqui ninguém mexe Não Não Só porque o cara pediu Lá Não Não tem que dar Isso aqui também Você não vai montar Nada disso É Isso aqui Então Aí como é que é Aí o senhor já É Agora é rodar Qualquer coisa O senhor liga O senhor está com o número do Gleis Ah Trem aqui Vai lá Tem um carro Então Foi um prazer Não sei se o senhor Ficou contrariado Alguma coisa com nós Não Tirar uma foto também Ah Vamos tirar Ah Vamos tirar uma foto Pessoal Então vamos despedir Acho que tem que ir pra cá Vamos despedir O homem que está aqui É Ó É E aí 100% Os cabineiros Estou aí Gente boa E aí como diz Alinhadinha E a gente peleja Quer dizer A intenção O que a gente quer O mais que a gente quer É que fica bom É claro Você não vai querer Arrancar uma caixa Inclusive Fazer pra ficar bom Aí o homem vai rodar Agora E pô Não fala Como é que ficou Ele vai rodar E ele Aparecendo por aqui Que deu uma viagem Eu falo pra vocês Olha o trem lá Entendeu Deu assim Assim Tem que ser sincero Também Então nós vamos tirar uma foto Aqui E vocês se inscreve no canal E deixa o likezão E tamo junto Tchau Tchau